Bom, vocês já sabem como é que funciona, né? Boku no Pico, segundo episódio. Né? Então, eu estou vendo isso aqui com vocês até um pouco antes do 90k. Vocês vão ver no 90k, vocês ficam no YouTube, obviamente, né? Mas quem estava na Twitch viu comigo a partir dos 87.500. Por quê? Estava eu, num belo dia, na live, jogando com eles, FNAF 4, e eu estava morrendo para o Bonnie umas quatro vezes, no mesmo lugar. E eu falei para ele, gente, vamos apostar. Se eu perder para o Bonnie mais uma vez, eu vou assistir Boku no Pico, segundo episódio, agora. Eu acho que o Bonnie ouviu isso. Ele não me matou lá perto da porta. Ele me matou perto da cama. Esse cara é baita tola, mano. Na moral, ele quer ver Boku no Pico. Bonnie, filha da mãe. Desgraçado. Na moral, eu odeio o Bonnie agora, mano. Na moral, o Bonnie é o filho da pleura do, 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 do FNAF. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Será que você vai ser maluco ao ponto de botar, ao mesmo tempo, o vídeo do Boku no Pico e eu assistindo aí? Enfim. Só vamos começar. Vamos começar? Bora! Vamos soltar o Play em 3, 2, 1. Play. Então, já está aparecendo um maluco que eu não conheço de calcinha e o Pico lá com a cabeça dele perto da coxa dele. Aí aparece o Pico de batins, roupa de garçonete. Aí o outro já está ali de roupinha de ursinho. Aí eles estão fazendo um bolo. Ou seja, já está dizendo, é um indício dizendo que vai ter muito leite. Já está aparecendo o peru do garoto, mano. Para quê, bicho? Para quê? É o Pico lá, está de leite tossida. E o outro maluquinho correndo com roupa de mulher. Só que é homem. É tudo homem. Gente, ele... Para quê botar nessa posição, cara? Ai, que delícia. Para quê? Para quê, bicho? Mano, na moral, eu acho que o cara que fez esse aninho tem problema. Mano, não é possível, mano. Meu Deus! Puta merda! Para quê, mano? Apareceu ele lá tipo o Shun, corrente de andômen, tudo envolvido no corpo dele. E o Bilal assim, para sempre... Para quê, mano? Coisa horrorosa! Gente, ah não, só tem ele e o outro maluco debaixo do cobertor. É um outro garoto que quer se tornar uma garota que tem um piru, mas não quer ter. Meu, acabou. Ai. Meu... Não acredito, bicho. E o novo para esse inferno. Porra, já aparece já o cara pelado nadando nessa merda. Para quê, mano? Para quê, mano? Olha só. Mas não, peladão. Meu pau na tua mão. O que vocês me obrigam a ver, cara? Na moral... Ahn... 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 Ele sai da água assim. Ahn... Ahn... Para quê sair da água desse jeito? Sai normal, pô. Sai saindo assim, pá. Porra. Sou macho, caralho. Ahn... Sei. O cara sai... Ahn... 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 Ai, já chegou o Pico lá vendo um garoto pelado. Put... Caralho. Ele já olhou com aquele olhar 40 dias de... Confia no pai. Eu não tô vendo isso não, cara. É um amigo? Sim, é o Pico. Pico no rabo. Calma, cara. Tem a minha irmã. Ó, já é uma outra filha da mãe que vai ver as coisas acontecerem e não vai fazer nada. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Apareceu a irmã do outro moleque. O moleque levou o Pico na casa dele. Mais gostoso do que isso aqui, não sei o que. E é, muitos lugares para brincar também. Ih, rapaz. Ai, meu Deus. Ah lá, gente. Eles estão pelados dentro do cenário pra... Mano, eles estão nadando pelado. Meu. Olha, o outro já tá debruçado lá no peito do Pico. Já estão, já tudo... Já acabaram de... Ainda bem que meu irmão está desfazendo, eu acho. Não sei se eles estão cansados só de ter nadado ou se eu tô cansado de ter feito... Por que eu tô pensando nisso, mané? Nossa, que legal. Já levou ele lá pro sótão. Ao seu quarto. Hum, sim. A minha base secreta. É aqui que eu mostro gente que eu conheço assim do nada. Minha mãe do céu! Será? Mais ou menos assim que ele falou. Gente, que abs... Ih, rapaz. Meu, o nome do outro é Tico. Tem um Pico, Tico, daqui a pouco aparece a Tico e o Bonnie. Então vai que o Bonnie apareça aí pra ser comida, aquele filha da mãe desgraçado. Eles estavam brincando com um brinquedo de rola, do Deus rola, sei lá. Só que não brochou. Eita, caraca! Olha, a irmã dela tá botando uma banana lá na... Isso não é certo, Tico. É bem, ela nunca me pegou. O cara... Não entendi. É, faz aquilo desde sempre. Eles estão vendo a própria irmã do maluco batendo uma com uma banana. Que absurdo! O Pico já tá desconfiando se o outro é realmente gay. Ele já tá desconfiando que o maluco é hétero. Porque fica vendo a irmã batendo uma, né? Gente... Eles estão de quatro, bicho. Puta merda. Pra que botar a câmera atrás deles? Bota na cara deles! O que você tá rebolando a puta, caraca! Então, o que ela está fazendo? É aquilo, algo muito gostoso. Ai, porra, já começou. Já vai começar, mano. O que você sente? Ih, rapaz, o Pico já tá mandando papo pro Chico lá. Ô, Chico, você quer experimentar a banana? É basicamente isso que ele tá falando. Quer dar uma olhada? Não, não dá não, Chico. Não dá não, Chico. O pariu, ele tá de quatro e já tá tirando tudo! Socorro! Meu! Viu, ele fica maior. O garoto não sabe, ele tem um peru também, cara. Como é que ele não sabe disso, bicho? Vocês acabaram de nadar, vocês viram o peru um do outro? Pra que você quer ver de novo? Ai, que... Nossa, é até que grande! Ah, quer tentar fazer a mesma coisa que a sua irmã tá fazendo, só que é comigo, porra! Nani? Mandou a real na lata, bicho! Meu, e a irmã dele tá lá com a banana lá. Uh, 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 uh. E os dois tá lá em cima lá. Uh, 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 uh. Isso é diferente do que a minha irmã está fazendo. É claro, porque vocês dois são homens, mano. Não, amor! Fum, tá terminada! Hssssssssssssssssssssssssssssssssss... Caracas! Pedem... Uuuh! Iiiih! está gostoso eu estou ouvindo aqui aquele ASMR que fala maluco, saiu do outro, o outro saiu por baixo, o outro saiu por cima, alambuzou todo o quarto eu acho que os dois vão acabar engravidando a própria irmã do garoto, de tanto leite que desceu ali, vai descendo pela fresta, vai cair na menina lá que estava usando a banana, vai pensar que a banana engravidou ela ai cara, acabou, chega, que merda eles acabaram de ficha que é de novo a irmã só quer saber de ficar usando a banana para outros fins ao invés de comer com a boca de cima e quer comer com a boca de baixo porra presta atenção nesses garoto ai mané, essa putaria ai caraca agora eles estão de roupa finalmente, estão andando de bicicleta finalmente só falta tirar o banco e botar uma rola ali no lugar do banco e ficar na bicicleta lá assim ai quem olha nessa parte vai achar, pô, só nos amigos que estão brincando de bicicleta estão ali, né, ali o outro garoto até que é habilidoso na bicicleta lá, ele está no nome de costa, na bicicleta, eu quero que é bom, mas ai ele já caiu da bicicleta vai cair de bom, ai caiu em cima do pico, mano, o pico estava a 20 metros de distância o cara estava aqui, ele caiu da bicicleta e caiu em cima do colo do pico física pra que, né? física pra que? pra que? carai só porque eu não aprendi direito isso na escola não quer dizer que eu não saiba, né? eu aprendi, mas eu não sei direito, mas eu sei que a física da distância, do bagulho da parada não vai fazer você cair daqui e parar lá é teletransporte essa merda? porra, você jogou leite no chão e foi escorregando pro colo dele? parece verídico, hein? que pariu de novo de novo caraca, 34 minutos só dessa merda, mano é pra você vomitar mesmo não não aaaaaa 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 aaa aaaa aaaa aaaaaa aaaaaaa aaaaaa aaaaaa mano eles acabaram de já estão em cima do outro de novo não ai ele botou o dedo assim vai fazer a não 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 socorro não 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 porra mano eu tô preso aqui mano ai não 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 e não isso não mano também é pior que eu tenho que ver ao mesmo tempo não quero ver mas eu tenho que ver porque eu tô fazendo reac e se eu não ver eu não vou ver porque puta merda não entendi foi nada ei tá piscando bagulho lá eu não quero ver esse negócio não quero por terceiro olho do pico cara não é você sabe o que fazer agora não é não não ele não sabe vai embora vai vai embora vai embora não cai nessa lábia do pico não cara não faz isso não ele vai também é tão quente dentro de você caraca mano esse daí tá durando mais tempo do que o outro cara cara gente que absurdo é o que não morra caraca mano olha o papo deles mano mil eles sujaram o celeiro todo mano as alfa falar para os cavalos vai ficar como todo molhado de leite coitado dos cavalos bicho os cavalos vão ter que comer as alfa fala tudo cheio de leite ai que delícia e agora ele tá procurando outro maluco dentro do armário o garoto tá respondido debaixo do sofá eu vou falar para quê se você me achar você me come eu acho que é isso que estão fazendo entendeu é tipo quem achar primeiro eu come o outro tipo assim entendeu ah agora eu entendi mano eles estão me ficando de esconde esconde daqui a pouco já sabe que eles vão esconder né aí agora tá na calmaria né tá aqui é com aquele momento de cenário contemplativo aquela casa bonitona grandona cheia de madeira ou seja outra mensagem subliminar entendeu falar o maluco já tá lá dentro do quarto o pico entrou tá perguntando tá fazendo o que é chico tá mexendo no que é chico mexe aqui chico mexe aí não mexe aqui chico ai ai estão botando a roupa da irmã mano o pico tentou botar o sushinho da irmã que tem um melão do tamanho do planeta e ele quer uma talma mano que botou o sushinho caiu ficou pelado normal a mano ó o mano 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 ele já alô mano boni filha da mãe desgraçado mano boni maldito eu o que foi isso gente eles estão com um vibrador de cachorro já mano que é isso que droga tá bebendo água na hora mano não 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 já desse jeito de a irmã dele chegou só falta ela se juntar também a brincadeira tudo errado que que é isso aí mulher tudo bom socorro me ajuda aqui não 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 é como se o pico fosse derreter caraca é pra você vomitar mesmo mil já tá piscando de novo mano hoje mano no primeiro episódio só piscou uma vez nesse tá piscando já cinquenta vezes já bicho carai toda hora parece negócio lá assim ó parece um farol e a irmã dele tá vindo mano quem fez isso daí tem problema cara na moral quem fez mano de novo pico criou um rabo ou seja ele tá com vibrador lá enquanto ele tava botando o vibrador o pico criou um rabo ou seja ele tá com vibrador lá enquanto ele tá botando o vibrador no outro aí ficou tipo um tremzinho tá ligado mano e a irmã dele tá olhando fazer mano mano que sem vergonha safado quando eu chegar eu vou parar com essa palhaçada que merda é essa da minha casa caramba compra uma casa para vocês caraca grava e manda a gravação para mim mas faz na casa de vocês aqui não caramba tu tá ficando doido meu deus o nome de ferro no ver pelo menos você não tem as facilidades para me ajudar no canal fica fica assim por favor que isso cara mano eles deixaram o quarto todo branco mano e a irmã dele lá tá como também ele surge um quarto de um lado a irmã dele suja de outros e tá chamando a outro de irmão ai 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 é a bandeiragem mesmo essa merda é verdade poderia me punir mais uma vez que que isso você acabou agora só tem os pós-crédito que eu tenho que ser obrigado a ver essa merda também né ai 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 só parece alguns flash do que já passou tisque e aí tem a musiquinha Mãe, 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 Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, 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 Mãe. Mãe, Mãe, Mãe. Mãe, Mãe, Mãe.